A operação inicia nesta quinta-feira, 14 de novembro, e seguirá até meia-noite de domingo. Como sempre, em todos os feriados prolongados, a Polícia Militar Rodoviária vai estar presente com o nosso efetivo maciço em todos os 800 km, 800 km de maria viária, sob jurisdição do terceiro pelotão de policiamento rodoviário. Além de Caratinga, a gente vai empregar policiamento em Manoassu e Espera Feliz, que são as rodovias que é de responsabilidade do pelotão, e o nosso foco principal nesse período vai ser a prevenção. A Polícia Militar é uma instituição eminentemente preventiva, a gente vai trabalhar primeiro com foco preventivo para evitar, para tentar reduzir o número de acidentes com vítimas fatais e feridas, e o nosso objetivo principal é reduzir a zero, não ter ocorrência de acidentes com vítimas fatais e feridas. Além disso, e para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dispor o nosso efetivo de forma maciça nas rodovias, realizando operações de lei seca, coibir a prática de uso de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, além de empregar o efetivo nas zonas queixas de acidentes de trânsito e de infrações de trânsito. O tenente Marcos Artuso chama a atenção para as principais infrações que causam acidentes. Infrações de trânsito que mais acarretam acidentes de trânsito, que é uso de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, que é a de embragueza ao volante, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e uso do celular na condução do veículo. Então a gente vai estar coibindo essas práticas e, como eu falei, o nosso objetivo principal é redução a zero de acidentes com vítimas fatais e feridas.